Fala aí, meu amor é a batalha, seria mais forte, eu vou pra numa festa, ele está em alta com o boiado boiadeiro que Deus vai me acompanhando, aqueles que estão agora me perdem Abra a banda de ouro pinto, levanta o lugar do seu mar Quando passo na porfeira, até vejo a truma em mar O seu regido tão triste, mas parece uma mensagem Aquele outro brigueiro, desejando a minha mãe A caminha do estrangeiro, seu pensamento em paz Eu já vi todo o talento, eu sou o que é melhor Enquiro meu dano e eu preciso ir atrás Esse pedaço de estar Eu já vi todo o talento, eu sou o que é melhor É realmente amor